A torre tem aproximadamente 109 metros, 110 metros, equivale a um prédio de 40, 42 andares. Olha gente, olha aqui, ele está falando sobre a torre panorâmica de Curitiba. Ih, o senhor estava falando? Ela tem 360 graus, então você vê praticamente toda a cidade. Dá a volta inteira, né? Isso. Que maravilha. Só que eu não sei se eu vou conseguir. Oi. Eu filmei, eu filmei. E aqui é tudo muito bonito, gente. Olha só, a vista panorâmica desse lugar é fantástica. As famosas araucaias, os pés de araucaia. E muito lindo aqui. Quando estiver lá em cima, mostrarei de lá para vocês.